Vai dando aí um toquezinho para dar aqui um calor, um ambiente a este final de emissão, porque na verdade estamos quase quase no final desta emissão da Volta ao Mundo, que foi de agora, porque a seguir vamos ter o telejornal e depois continuaremos noite dentro. Exatamente, mas eu queria-te perguntar, no final do festival da canção... A resposta é sim. É sim, mas o que é que sentiste? Esperavas que o Salvador ganhasse realmente? O que é que estavas à espera? Eu marquei em Portugal. Primeiro cá, exato. Primeiro cá em Portugal. Primeiro cá em Portugal. Curiosamente, ao longo desta Volta ao Mundo fizemos realmente essa visita a alguns êxitos da RTP, do festival, ele caiu na minha primeira semifinal e eu acreditei muito quando o vi. No princípio achei estranho, mas depois comecei a gostar da canção e disse... Depois na final do... como é que se diz? Do Coliseu, foi extraordinário. Quando ele ganhou eu pensei, meu Deus, estamos lá. E ganhámos. E ganhámos. Foi muito interessante em Kiev, porque à medida que o tempo ia avançando nós tínhamos aquela ideia de que era possível, de que era possível. Depois criou-se à volta dele toda uma, digamos, uma penumbra de... E uma energia. Uma energia especial. E realmente, Salvador, mandamos daqui um grande abraço e vamos esperar que ele melhore rapidamente. Ele tem um grande coração, continua a ter um grande coração e que possa estar connosco neste ano importante da Eurovisão. E vai ser tão bom receber o festival da canção. Obrigada às duas por terem recebido. Obrigada a nós, Malato, gostamos muito, muito de estar contigo. E também consigo. E também por correr todos os cantos do mundo, acompanhar o entrar em 2018, mostrar um pouco dos sons e das cores que nos caracterizam. Muito obrigado e um feliz 2018. Um bom ano. Um beijinho. Um beijinho com a Elisa Silva. Amar pelos dois. Se um dia alguém te perguntar por mim, Diz que vivi para te amar, antes de ti só existi, cansada e sem nada para dar. Meu bem, ouve as minhas peças, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Meu bem, ouve as minhas peças, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser sozinho, não sentir paixão, não quiser sofrer. Sem fazer planos do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois. Então as minhas peças, 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 hilras ou falhas, me steht currou. Legenda Adriana Zanotto